Boa noite, gente. Eu não consegui preparar porque eu, na verdade, eu fui forçada a estar aqui, tá? Não brincando. Mas a gente estava, eu vou falar um pouco sobre a experiência que eu tive no maior congresso, no maior evento que eu fiz de tradução simultânea. E foi um evento de cardiologia, o evento, o congresso, até vi aqui, o Congresso Brasileiro de Cardiologia, que era um congresso mundial, tá? Vamos lá. Desde o início, o que aconteceu? Não foi a empresa Vieta de Tradução que foi contratada. Quem foi contratado foi a TFW, que é a do Argemiro. E eu e o Argemiro somos parceiros, né? Somos, vamos dizer, concorrentes, porque somos duas empresas de tradução. Porém, ele é amigo do meu pai e passou amizade para mim e me ajudou muito. Quando eu iniciei a parte da gerência na Vieta de Tradução. Então, ele veio com um convite inusitado de fazer esse congresso lá no Rio de Janeiro, no Rio Centro, e que teríamos 40 intérpretes. Então, foram 34 intérpretes do Rio de Janeiro, um de São Paulo, quatro do Distrito Federal e um da Bahia. Eram 11 salas, tá? E foi um desafio enorme, porque eu faço... Eu gosto de fazer eventos curtos e eventos pequenininhos. Eu gosto de reuniões. O meu pai gostava de congressos grandes, mas eu não gostava. E depois, que eu assumi a empresa, nunca tinha feito um evento tão grande desse jeito, desse forte. Eu fiz, acho que foi o Encontro das Águas, eu acho que é esse o nome. Não, Fórum das Águas, desculpa. Fórum das Águas, em 2018. Mas eu só peguei uma parte do evento. Então, esse evento, eu comecei a contratar três semanas antes, esses intérpretes. E como aconteceu toda essa contratação? Eu tenho uma equipe no Rio de Janeiro, como eu tenho em vários estados. E eu estava dando preferência para eles, já que eu estava indo para a cidade deles. Eu estou meio rouca, tá, gente? Desculpa, então eu vou ficar, às vezes, engasgando aqui. E lá eu comecei, eu entrei em contato com uma intérprete, que faz parte da minha equipe. E ela foi me passando alguns contatos, porque o idiota lá era inglês e espanhol. E, então, eram 11 salas com inglês e espanhol o tempo inteiro. E qual era a dificuldade desse evento? Os intérpretes, eles não chegavam e sentavam em suas cabines e, de lá, faziam e terminavam na hora do almoço. Iam almoçar com intervalo de uma, duas horas e, depois, voltavam para suas cabines. Nós tínhamos intérpretes que passeavam por três cabines por dia, quatro cabines. Os horários de almoço eram 20 minutos, às vezes 30, às vezes tinha horário de almoço, às vezes tinha horário só duas horas da tarde. Então, era uma grade horária muito tensa, para uma equipe muito grande, para um evento gigantesco. O público foi estimado em 10 mil pessoas que passaram pelo Rio Centro, no Congresso, com 40 intérpretes, eu acho que tinha aproximadamente de 20 a 30 recepcionistas, 5 mil receptores, da área técnica da tradução. Nós levamos daqui, foram três técnicos e, lá no Rio, tinha mais uma equipe de técnicos, que, agora, eu não sei, mas eu acho que era um por sala que estavam. Então, era uma turma muito grande para a gente fazer todo o controle desse evento. E como ficou dividido? Eu fiquei como coordenadora da interpretação, então, eu era a voz que saía dos intérpretes para chegar tanto para a área técnica quanto para a organização. e a parte de recepção. Então, eu ficava naquele meiozinho onde se comunicavam todas as partes. Após conseguir fazer e fechar com uns 40 intérpretes, fomos dividir os grupos. Fizemos 11 grupos no WhatsApp, ao invés de um grupo enorme, nós fizemos uns grupos, e esses grupos, eles andavam juntos pelo evento. Então, para onde uma equipe de inglês ia, a equipe de espanhol desse grupo ia junto. Então, eles não... Eles trabalhavam como minis equipes. E... Em alguns momentos, essas equipes, elas se dividiam em sub-equipes, como assim, nós tínhamos dois intérpretes de inglês e dois de espanhol. E aí, eles tinham reuniões de 30 minutos a uma hora sozinhos. Então, eles se dividiam e depois se uniam novamente. Qual era a grande dificuldade desse evento? Era conseguir fazer com que as pessoas tivessem uma autonomia para seguir as próprias agendas. Não tinha como eu ficar comandando cada um para a sua sala ou nos seus horários. Existiam alguns horários de mais risco, que eram essas horas em que as duplas se dividiam, mas era muito mais com eles. Então, como nós fizemos? Fizemos esses grupos do WhatsApp, eu fiz esses grupos onde eu estava e fiz com numeração. Cada grupo tinha o seu horário, a sua grade. De manhã, eu coloquei lá também as grades das cabines, as grades de horário para cada intérprete, para eles poderem se guiar dentro do Rio Centro. Eu não sei se alguém aqui conhece o Rio Centro, mas ele é muito, mas muito e infinitamente maior que o nosso centro de convenções em Brasília. Eu sei que não é, porque tem quase ninguém de Brasília, eu acho. Mas é um complexo enorme. Se não me engano, são quatro pavilhões, quatro não, quer dizer, são cinco pavilhões, eu acho. E nós trabalhávamos em dois pavilhões. Esses pavilhões têm uma certa distância. Nós tínhamos, acho que, oito salas no pavilhão cinco, oito salas simultâneas, não, nove salas simultâneas e duas salas no pavilhão três. Uma fixa e a outra que também mexia em questão das equipes. De salas fixas, nós tivemos, acho que, três salas fixas e as outras eram os tradutores caminhando pelo evento. Então, o que eu achei muito interessante foi que, na minha contratação, eu fui como coordenadora, que o Argemiro me contratou, é que ele me deu uma autonomia de como controlar toda essa equipe. Foi um desafio, porque eu precisava confiar na equipe que estava trabalhando comigo e na organização deles também, porque eu não podia apenas controlá-los. eles precisavam ter, e daí eu fui vendo a questão que eu sempre digo de bons profissionais, né, do quanto o intérprete, ele precisa ser social, ele precisa estar atento aos horários deles, eles precisam ser ativos, né, e não ficar aguardando simplesmente que o coordenador fique mandando, porque essas, vamos dizer, essas ordens, essas regras são enviadas antes do evento. A montagem foi feita dois dias antes, nós passamos no dia 11 e 12 fazendo a montagem do evento, nós tínhamos, além da nossa equipe, tinha a equipe de streaming, tinha a equipe de som ambiente, então, numa sala, não existia apenas o técnico de tradução ou, e o técnico de som, nós tínhamos, no mínimo, de três a quatro técnicos em cada sala. E esse é um grande problema que acontece em eventos grandes. São inúmeras equipes, inúmeras empresas, se comunicando e se conhecendo naquele dia que está ocorrendo a montagem, sendo que, na montagem, nem toda a equipe está lá. Os intérpretes não estão, nem toda a parte técnica, apenas os principais na hora de montagem e teste. E é no dia seguinte, no dia do evento, que todo mundo chega. E é um momento onde eu acho que cria-se mais caos, porque é você colocar muitas pessoas em um ambiente só para tratar de, por mais que sejam serviços diferentes, eles se interligam. Então, eles precisam ter uma certa comunicação, principalmente a parte técnica. Na verdade, eu acho que, no início, a nossa grande preocupação era essa quantidade enorme de intérpretes, que eram 40. Mas, ao final, a gente percebeu que a parte técnica é muito mais difícil de controlar, desses técnicos se comunicarem e fazerem o negócio acontecer. porque, resumindo, cada um quer fazer o seu trabalho e cada um quer que a sua parte não seja atingida, né? Então, o som ambiente, ele quer fazer do jeito que ele faz, então, muitas vezes, ele não consegue controlar, controlar, desculpa, ajudar a equipe de tradução. Às vezes, o pessoal do streaming precisa que aumente o som ou que abaixe, e aí o pessoal do som ambiente não quer. Então, para mim, a parte mais difícil de todo o congresso foi essa parte técnica. Graças a Deus, eu consegui intérpretes maravilhosos para estarem lá e que tiveram muita atitude em estar em suas salas em horários corretos, né? Às vezes, ter que se dividir e segurar, porque era um evento atípico que só acontece nesses grandes congressos, porque existem nesses congressos umas reuniões que são feitas na hora do almoço. E as pessoas, eu esqueci o nome disso, e as pessoas, elas entram com, elas entram na reunião como se os almoços, uma empresa patrocina, alguma coisa desse tipo. Só que eles esquecem que a gente tem os intérpretes ali trabalhando também na hora do almoço, né? Então, a gente fez esquema de entrega de almoço para os intérpretes das cabines, né? Foram cento e, se não me engano, cento e oito almoços que nós levamos nesses três dias de evento para toda a equipe. E eu posso dizer que foi, acho que o congresso mais, o serviço mais incrível que eu tive, porém mais trabalhoso, porque as pessoas que vão a um congresso, elas não têm noção do que é os bastidores de um congresso, né? Eu acredito que nem os intérpretes, eles têm noção do que sejam os bastidores de um congresso. Porque eles chegam lá, já está tudo montado, já está tudo pronto, né? E há dias antes, é feito todas as montagens e testes, e mesmo assim dá problema, e mesmo assim acontece inúmeras coisas que a gente, por mais que a gente tente fazer com que não aconteça, mas acontece, e é bem complicado, é bem tenso, você não consegue descansar nenhum segundo. Então, um congresso que começava às nove, toda a equipe técnica chegava às sete, o congresso acabava às sete da noite, a maioria da equipe técnica saia de nove às dez da noite do local, para estar no dia seguinte, e aí eu queria dizer a vocês, que são novos intérpretes, dêem valor aos seus coordenadores, escute o que os seus técnicos estão dizendo, seja delicados com essas pessoas que estão trabalhando por muitas horas, numa pressão muito grande, e que a gente evita o máximo de que essa pressão do evento chegue até a cabine, porque o intérprete, ele precisa também estar dentro do evento de uma forma mais tranquila, então, a gente tenta, como eu posso dizer, proteger os nossos intérpretes. A Raquel estava lá, e ela viu que eu sou uma coordenadora muito fofa, cada intérprete recebeu um docinho com um bilhetinho de sua coordenadora para adoçar o seu dia, e eu mesmo mesmo, minha equipe não tem, porque eu sei o quanto é trabalhoso e o quanto é cansativo, principalmente quando a gente não tem essas paradas, nós tínhamos, às vezes, paradas de 40 minutos de uma palestra para outra, mas na hora do almoço não tinha parada, e a equipe apoiou muito, e a equipe ajudou muito. Eu sempre falo muito para os intérpretes que, até na aula que eu faço lá com a Raquel, de que existe o bom intérprete e o bom profissional. Se tiver que escolher entre um e o outro, eu prefiro trabalhar com um bom profissional, porque só ter técnica não funciona nesse tipo de evento. Você tem que entender que pode atrasar, que às vezes você vai ficar sozinho na cabine, que às vezes você não vai ter hora de almoço, e que a gente vai tentar consertar e contornar isso da melhor forma possível, porque nós estamos preocupados com vocês também, atrás da tradução, tem toda uma equipe coordenando e tentando fazer a cabine funcionar da melhor forma possível. Tivemos bastante, bastante não, mas vamos dizer assim, alguns problemas técnicos, em questão até mesmo da sincronia das equipes técnicas, e os intérpretes, e os intérpretes, eles conseguiram passar isso muito bem. Eles não causaram muitos problemas, eles tentaram contornar e tentar manter, porque até mesmo nós tínhamos os streamings funcionando, então o evento era um evento híbrido, não adiantava, não era só o pessoal, não eram só 10 mil pessoas ali dentro do evento, nós tínhamos muitas outras pessoas fora, dependendo do nosso áudio, tanto do áudio do som ambiente, quanto dos intérpretes, para que esse evento funcionasse e fosse um sucesso. E foi um sucesso, tivemos muitos elogios, eu queria agradecer muito, aqui, talvez um dia o Ardemiro assista esse vídeo, ao Ardemiro, eu disse para ele que ele foi um louco em me contratar e me colocar e em nenhum momento como duvidar da minha capacidade, em alguns momentos eu confesso que eu duvidei, porque era uma equipe muito grande, uma equipe que eu não conhecia todos os intérpretes, em que eu conheci lá, acabei começando lá no evento, mas eu percebi que essa questão da autonomia, de você deixar a outra pessoa trabalhar, é muito importante. E é uma coisa que eu faço muito com os meus intérpretes. Eu só me meto na cabine quando algo muito importante ou muito gritante acontece. Eu sempre prefiro confiar na equipe, pois se eu contratei, é porque eu tenho que confiar neles. Eu confio neles, né? Só que inicialmente foi difícil porque eu não conhecia toda a equipe. Eu levei alguns meus de Brasília e os de São Paulo para me dar todo o suporte, mas eram muito poucos que eu conhecia, né? Mas foi incrível. Conheci muita gente, aprendi muito. Acho que todo coordenador, toda pessoa que trabalha com eventos tem que ter um evento grande desse tipo para entender como funcionam os bastidores de um grande congresso e entender que as coisas fogem do nosso controle. Às vezes, a gente, em questão de horários, em questão de imprevistos, nós no segundo dia, o segundo dia foi o dia que teve mais intérpretes, foram os 40 simultâneos. E um deles passou mal. E ele me avisou às 6 horas da manhã e não tinha como eu pedir para ele ir e não tinha mais intérpretes para eu contratar. Eu já tinha feito todas as contratações possíveis e nós tivemos que remanejar toda a equipe para que a gente conseguisse cobrir uma sala e, graças a Deus, a equipe maravilhosa nos deu todo o suporte e não reclamou, não criou problema dentro de um congresso e conseguimos contornar com muito sucesso esse dia, que foi o segundo dia, o dia mais difícil que a gente teve. E para vocês que estão entrando em cabine, que estão querendo isso como profissão, como eu digo que trabalhar em evento é um estilo de vida. Você tem que ter um coração forte, você tem que entender que há diversidades, que há problemas e que a gente está ali para resolver o problema e não para criar. ao final a gente conversa, ao final a gente chora, ao final a gente reclama, mas a gente está ali para resolver o problema do nosso cliente e que o congresso é a coisa mais importante que há naquele momento e a gente vai fazer de tudo para que aquilo dê certo. E eu queria dizer que é muito ruim não ter vocês participando, apenas me traduzindo, tá? É muito ruim porque eu queria uma interação aqui de vocês eu não sei nem que horas são, mas eu acho que todos vocês se tiverem a oportunidade de participarem de um congresso grande, é incrível como, eu digo, não só como profissional, mas como pessoa, porque lá você tem que ter uma grande empatia para todos que estão trabalhando, porque todos estão muito cansados, chega um momento que todos estão muito cansados. no primeiro dia de evento eu fiz a contagem de passos que eu dei. Eu dei 20 mil passos. Então, assim, o meu pé no terceiro dia eu já não conseguia mais quase pisar, subir escada, então, era só a escada rolante que tinha lá, graças a Deus. porque eu me arrastava para todos os cantos e entender que as coisas podem acontecer e que vocês estão juntos e que ali não é um ser bom na cabine ou um técnico ser bom ou um coordenador. Ali é um só. A interpretação, ela se torna um só. Então, todos são bons, todos precisam se ajudar, porque só assim a gente consegue um sucesso num congresso desse tipo. Porque, às vezes, uma cabine ruim ela queima, ela opusca todas as outras. Então, eu acho que o companheirismo nesse tipo de congresso, claro, sempre eu digo, eu digo que a frase do intérprete tem que ser seja a pessoa com quem você gostaria de estar na cabine. Seja o melhor possível, o mais companheiro possível e é um congresso que não dá para você sair e deixar seu companheiro ali. Porque, algumas vezes, a Raquel mesmo estava em cabine, ela fez a cabine com o Júnior, muitas vezes, os dois na cabine eu tive que tirar eles para apagar algum incêndio que aconteceu no evento. Então, eles não podiam ficar caminhando pelo evento. Eles ficavam sempre atentos com seus whatsapps nos grupos para caso eu chamasse, eles pudessem atender a gente. Gente, eu acho que eu fiz um resumo de tudo do congresso. Sei que falei rápido para caramba. Peço perdão aos intérpretes. Gostaria de saber se eu falei rápido. Os intérpretes podem fazer uma mãozinha que eu não vou rogar praga. O Michael fez, eu falei rápido, mas acho que eu ainda estou bem acelerada do congresso e eu espero encontrar vocês num congresso grande desse que eu acredito que é muito desafiador, mas depois que termina você fala assim quero mais um dia. Eu acho que é isso. Muito obrigada. e acho que era isso que foi meu depoimento sobre o congresso. Raquel?